Você quer minimizar os efeitos da ansiedade nas suas aulas remotas e ter ali um rendimento bem satisfatório com relação a elas? Assiste esse vídeo aqui que você vai ver esse tipo de condição que você pode utilizar nas suas aulas remotas. Roda a vinheta. Olá, eu sou o professor Alexandre Neves e neste vídeo quero apresentar para vocês uma proposta de uso de uma metodologia ativa onde você pode criar uma trilha de aprendizagem e uma grande interação entre os alunos e o professor, também uma interação com o conteúdo. Então aqui eu utilizei o Padlet e criei uma trilha de aprendizagem com vários elementos utilizados em uma aula de refrigeração e ar-condicionado. Então eles tinham antes do início da aula como lição de casa, assisti o vídeo que estava disponível no YouTube no link. Logo no início da aula nós passamos com um check-in de verificação. Esse check-in de verificação foi feito em um formulário do Google Docs e exatamente nesse formulário para poder mostrar e verificar se eles realmente assistiram o vídeo ou não. Então o check-in de verificação constou do que? De uma questão conceitual. Nessa questão eles teriam que analisar as afirmativas que foram colocadas, que eram cinco afirmativas conceituais. E a partir daí eles teriam que fazer a opção pela alternativa correta. E tinha uma outra que ele tinha que fazer o que? O registro da dúvida com relação ao ciclo de Carnot de refrigeração para poder ser debatido em aula. Para poder fazer isso daí. E a partir daí você vai estabelecer essa relação. Então aqui observa que as questões que eles responderam, tem um grupo de 21, seis respostas foram corretas, 35%, enquanto que o restante não foi correta. E a questão 2 era para ele registrar uma dúvida com relação ao ciclo de Carnot de refrigeração, que foi o que foi proposto no vídeo. Então ele tem aqui diversos comentários com relação às dúvidas. Alguns relataram que não tinham nenhuma dúvida, mas observando as respostas aqui, existe uma certa incoerência aí entre o que está colocando com relação às dúvidas, que ele acha que ele sabe, e acaba tendo um problema que não é aquilo realmente o correto. Então na segunda etapa foi colocado para eles um PDF, que seria exatamente a apresentação que foi feita no vídeo com relação à resolução do exercício e tirando as dúvidas que foram relatadas no check-in de verificação. Também foi disponibilizada uma tabela termodinâmica, onde os alunos puderam desenvolver uma calculadora termodinâmica voltada à área de refrigeração e ar-condicionado. Então ele teria que pegar os valores, acrescentar aqui na tabela, criar uma sequência de operações dentro do Excel, para ele poder estabelecer essa tabela. E por fim, foi pedido para, como lição de casa, esses itens. Então com os valores que eles determinaram aqui, eles teriam que calcular esses itens. Acontece que em algumas perguntas que foram colocadas, algumas respostas que foram colocadas para quem tinha dúvida ou não, o principal relato foi com relação à quantidade de etapas para poder se resolver esse problema. Então a proposta de utilizar a planilha no Excel foi justamente fazer com que os alunos tivessem uma interação com a planilha e poder enxergar como que ele poderia fazer isso daí depois para poder resolver manualmente, fazendo com que a aula ficasse mais dinâmica. Feito isso, foi colocada a lição de casa que eles teriam de fazer para a próxima aula e ela está registrada aqui. Sendo que esse Padlet, todos eles têm acesso ao que está disponível aqui para eles. Aí foi feito um Checkout de verificação da aprendizagem em cima do que eles trabalharam na própria sala de aula. Então, aqui no Checkout, nós podemos observar que também tem três questões. Essas três questões foram geradas aí para poder verificar se foi efetivo mesmo o caso dado, o uso do Excel e também a interação que eles tiveram com o conteúdo. Então, no caso aqui, nós podemos observar que a resposta correta, 201.7 seria a resposta correta. A maior parte acertou, teve alguns casos que colocaram outras condições que não apareceram como resultado correto. Outro caso aqui, o valor da entropia 1.7153, 10 respostas corretas. Quer dizer, a maior parte dos alunos, um pouco mais da metade, 60% quase, acertaram essa questão. E o cálculo do valor do título na entrada do compressor, que também aqui teve em torno de 52,9%. Então, quer dizer, há necessidade de um reforço da aprendizagem, justamente porque eles ainda têm algumas dúvidas que vêm lá da base da termodinâmica, que é fundamental nessa disciplina de refrigeração. Acontece que essa trilha que foi criada aqui, ela pode ser criada para qualquer disciplina. O que vai importar é você trabalhar e saber como você vai colocar esse conteúdo e a forma de interação que vai existir entre o conteúdo, o professor e o aluno. Por fim, foi feita aqui uma autoavaliação, utilizando uma intímita. Então, tinham duas questões que eles tinham que responder, a opinião deles com relação à aula de hoje. Então, aqui aparece uma série de colocações dos alunos, muito interessantes com relação ao tipo da aula, a dinâmica, foi produtiva, ótima, boa, funcional, para relembrar conceitos. Então, diversos elementos que eles relatam aqui, apontando que não teve uma condição estática durante a aula. E a outra questão que foi colocada foi com relação ao uso do Excel. Construção da tabela, auxiliando o entendimento do ciclo. Então, atribui uma nota de 1 a 5. A maior parte aqui dos que responderam, colocaram que ela foi fundamental. Acabou auxiliando bastante com relação ao entendimento do ciclo. Claro, isso é uma coisa que eles vão ter que treinar para poder melhorar isso daí. Então, foi só um primeiro passo para uma aula de 2 horas e meia. Aí você fala assim, ah, mas minha aula não tem 2 horas e meia. Não tem problema. Você pode criar uma trilha, e essa trilha que você criar não precisa ter todo esse tempo. Eu dimensionei essa trilha para poder ser feita em 2 horas e meia. Se você tem lá sua aula de 45 minutos, você vai dimensionar uma trilha para 45 minutos. Se você tem uma aula de 50 minutos, você vai dimensionar uma trilha para 50 minutos. E o interessante é que a opção que você tem aqui no Padlet de poder criar essa trilha, ela está aqui. Então, quando você entra no site do Padlet, padlet.com, você vai lá em criar Padlet. E ele tem essas opções, né? Mural, tela, lista, grade, coluna, conversa, mapa e linha do tempo. A opção que você usa para poder criar essas trilhas seria a opção de linha do tempo. Então, depois de ter criado a linha do tempo, para você poder inserir os links aqui dentro dessa trilha, é só você vir aqui na edição. Então, você edita a publicação. Quando você faz a edição dessa publicação, você vai poder colocar o link que você quiser. Aqui nesse caso aqui, ele já está vinculado. Eu vou criar uma outra aqui para poder ver como que é feito. Então, nessas opções aqui, vou criar uma última aqui e depois eu apago. Ele aparece já os links, ó. Então, você pode subir um arquivo. Você pode fazer um link. Você pode criar um link. Você pode pegar alguma coisa do Google. Uma imagem, algum elemento do Google. Você pode tirar uma foto, colocar um vídeo. Então, tem essas outras opções, ó. Carregar link, elementos do Google, foto, um filme que você faz da sua própria câmera. Quer dizer, usando o próprio aplicativo. Você pode gravar um áudio, mandar um áudio. Gravar a sua tela, criar um desenho, adicionar um lugar. Ou pegar um outro Padlet que esteja pronto para poder inserir aqui dentro. Então, quer dizer, é uma ferramenta que você vai usar de maneira onde todo o acesso vai ser feito através dessa trilha. Tente fazer essa experiência. Deixe aqui nos comentários para ver qual a opinião de vocês com relação a isso. Eu tenho certeza que os alunos, em uma condição dessa, eles vão sair da condição estática. Eles vão trabalhar mais durante a aula, mesmo ela sendo remota. E vão produzir mais resultados. E aí você vai conseguir ter uma noção exata do que precisa ser feito com relação à parte da aprendizagem deles. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui. Faça sua inscrição no canal. Acompanhe os outros vídeos que eu vou estar enviando sobre o uso das metodologias ativas no ensino remoto. E também no ensino presencial. E até o próximo vídeo. Acompanhe os outros vídeos.